Eu andei te procurando Preciso tanto Dessa luz pra ser feliz Os teus passos me guiando Eu fui chegando Ao tesouro que eu sempre quis Eu cruzei o deserto Naveguei pelo mar Eu subi as montanhas Eu fui te encontrar Em ti, Jesus, eu vi a luz Iluminou meu coração Tu és aquele que produz Pastor da nossa liberação Eu andei te procurando Preciso tanto Dessa luz pra ser feliz Os teus passos me guiando Eu fui chegando Eu fui chegando Ao tesouro que eu sempre quis Eu cruzei o deserto Naveguei pelo mar Eu subi as montanhas Eu fui te encontrar Em ti, Jesus, eu vi a luz Que iluminou meu coração Tu és aquele que conduz Mas por toda a nossa liberação Eu fui te encontrar Eu fui te encontrar Eu fui te encontrar Em Ti, Jesus, eu vi a luz Que iluminou meu coração Tu és aquele que conduz Pastor da nossa intenção Em Ti, Jesus, eu vi a luz Que iluminou meu coração Tu és aquele que conduz Pastor da nossa redenção Oh 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 O que é isso?